Hoje eu vou esclarecer para você das maiores perguntas, aquela recorrente mesmo Todo mundo que está começando, que tem um computador com 4GB, 6GB, trava tudo Não consegue rodar o Reaper, não consegue renderizar, alegar o som, o som fica travado Eu vou te mostrar como você pode até gravar algumas trilhas e conseguir se otimize o seu Reaper aí E não tenha travamentos para que você possa gravar o seu violão, a sua voz Colocar uns plugins ali, pelo menos com um computador simples e você já conseguir fazer isso Porque é fácil fazer computador bom, o ruim é fazer com um computador ruimzinho Então tem algumas coisas que você pode fazer para otimizar isso e não ter esses travamentos Então fica comigo, senta aí, aperta o cinto porque vai ser muito legal, bora lá Alô meus caros navegantes das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui está tudo jóia, eu sou o Ed Bento Aqui do canal Produção Musical Fácil, um canal para você, amante do áudio, estudante do áudio Que gosta de mixagem e masterização e instrumentos virtuais gratuitos Aqui nós temos um site chamado Produção Musical Fácil, que lá a gente tem várias prateleiras com instrumentos Cara, é tudo gratuito lá, é para você, é o site Produção Musical Fácil gratuito para você O link está na descrição, lá tem compressor, equalizador, plugin, piano, baixo, mais de 240 aulas Eu acho que é bastante conteúdo, 240 aulas cara, cada uma com mais de 12 a 15 minutos, de 12 a 20 minutos Então tem muito conteúdo para você passear lá, desfrutar, tudo para você ir na faixa do Vasco, de graça Beleza? Pô, acho que isso já valia sua curtida, beleza? Para o vídeo de hoje Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Dá uma olhadinha ali Se você puder comentar, chega lá e faz tchic, tchic, tchic Se você fizer isso já ajuda, porque o YouTube entende que esse material tem que ser entregue a mais pessoas E eu acho que o nosso site, não só meu, o nosso site precisa chegar a mais pessoas Para que as pessoas possam gravar o seu som em casa, possa mixar e deixar bonito Igual a gente tem o costume de fazer aqui, beleza? Então, você que quer melhorar seu som, cara, se você gostar da linguagem desse canal Se você gostar do jeito que eu falo, se você entende a linguagem que eu uso Se você gosta disso, cara, dê uma chance para o curso Conceito Mix Para você aprender, tá? Porque é a diferença do meu curso Falar, ah, o seu curso é diferente dos outros? Não, não é Você vai aprender a mesma coisa Talvez mais rápido, mais lento, mas é o mesmo conteúdo, cara Você vai aprender a produzir, mixar, masterizar, criar no computador Mas só que é a linguagem do camarada que vira Porque vários alunos já fizeram curso por aí Vários que eu digo, cara, vários mesmo Cara, eu fiz um curso em outro lugar Alguns eu nem pergunto, mas alguns falam Fiz em tal lugar, eu acho que não ficou legal Pega o curso Conceito Mix Fala, cara, é incrível, mó diferença Com você eu entendo, você usa a minha linguagem Então eu tô te passando aqui o que os alunos falam, tá? Eles falam que a minha linguagem é melhor Que eles entendem, que ele gosta do meu jeito Que pega de primeira Então, cara, beleza? Então dê uma chance para o Conceito Mix Para você aprender outra Mixagem de voz Mixagem de baixo Bateria Cara, tudo Como criar vários back vocais a partir de uma voz só Cara, assiste o vídeo, tá? Tem um vídeo aqui na descrição Clica lá, tem um link da página Do Conceito Mix na descrição E lá tem um vídeo explicando tudo Beleza? E você que tem o seu som, cara Quer mixar, quer deixar bonito Legal Sai dessa Desse pé no buraco, cara Que você não sai e não melhora a sua mix Vários alunos mandam música para mim Com uma letra incrível Com um arranjo incrível Bem tocado Mas não tem uma mix boa, cara Dá dó Porque é um baita De um talento De um trabalho que deu Para escrever bem Não é fácil O trabalho que dá E vocês não conseguem andar Porque o som não fica bom Manda para mim, cara Eu faço a sua mixagem Faço a sua masterização Faço a mentoria Te ensinando Aqui eu usei esse equalizador Aqui eu te mostro a mix inteira Canal de boost Mostra os canais de efeitos Masterização Tá? E como você fazer isso em vídeo Full HD Qualidade de vídeo Qualidade de áudio Beleza? Então o telefone tá aqui Vai ser direto comigo Faço orçamento sem compromisso No Mosca Beleza? 2023 É pra você derrubar Amigo aí Mostrar o seu som Cara Então vamos lá Pra gente deixar O nosso Reaper Mais rápido Vamos lá Beleza pessoal Já tô aqui Com o meu Reaper E eu tô Geralmente Quando a gente Começa Fazer som Alguma coisa A gente usa VST Às vezes a gente Agrava a nossa voz Alguma coisa Então eu tô com Quatro trilhas aqui Na qual Eu tenho O Iota Tá? No vídeo anterior aqui Pô é muito legal Esse Iota Tá? Incrível E ele também Tem bateria Tá? São 51 timbres Aqui ó São 50 timbres E mais 10 kits De bateria Tá? Bem legal E eu vou usar Essa daqui Pra dar um exemplo Pra nós Como a gente Tá aqui Com 4 VSTs Ligado Ao mesmo tempo O meu computador Tem 16 gigas Tá? Então ele Pô Tem placa de vídeo Então Tá tranquilo Tem interface de áudio O som Tá sendo processado Na interface de áudio Né? O vídeo Tá sendo processado Na placa de vídeo E tem 16 gigas Pra áudio Então cara Eu posso Pô 40 instrumentos Aqui Que não vai travar Mas você Meu irmãozinho Que tem 4 gigas De 1 e 3 Aí você Não vai conseguir Rodar o Reaper Tá? Ele vai travar Mas isso daqui Vai ajudar você Vamos lá Pra ser rápido Tá? A gente tem a primeira trilha Aqui rolando Ó Né? Depois ele junta Ó Depois aqui Entra tudo Né? Depois aqui Entram todos Os elementos Aqui entra tudo Não entra não Entra não Aqui é os instrumentos Tá? Vamos lá Tá? Então eu tenho 4 VSTs Rodando aqui Tá? Então o que Que eu tenho que fazer Pra você poder Melhorar isso Sempre que você Gravou Você fez o primeiro Instrumento lá Pô Gostei disso aqui Ou você gravou Ou você fez alguma coisa Eu gostei disso aqui Gravou do começo ao fim Beleza Pega aqui ó Clica com o botão direito Na trilha Você vai vir aqui Em render Freezer track E clicar Freezer track Em estéreo Tá? Sempre que a gente Gravar um piano Um teclado Alguma coisa assim Sempre em estéreo Porque ele tem Uma dimensão maior A gente vai deixar o mono Só pra bateria Pro bumbo E pra caixa Pro bumbo Pra caixa E pro baixo Esses são os instrumentos Que rola o mono Aí você vai renderizar em mono Mas aqui eu quero estéreo Porque são todos Instrumentos harmônicos E só tem a percussão Que é o kick E o kick Se eu quiser eu renderizo em mono Também Pra ele não ter tanto Espaço Mas eu vou renderizar Tudo estéreo Tá? Vou renderizar o primeiro estéreo Ele vai fazer o que? Ele aqui ó Ele começa A fazer uma leitura De toda a linha gravada E ele vai Transformar em wave Olha lá E o plugin saiu dali Não tenho nada Lá no plugin Tá vendo? Ou seja Esse cadeadinho Aqui ó Você pode fazer o que for Que ele não sai do lugar Tá? Eu indico até você deixar ele assim Porque ele não sai do lugar Aqui ele sai Tá vendo? Aqui eu cliquei no cadeadinho Ele saiu ó Então ele sai do lugar Então deixa com o cadeadinho Tá? Que você pôr aqui Você vai incluir em cima Da trilha wave Cliquei com o botão direito Vou renderizar estéreo O kick também Porque o kick ele é grandão Né? Então precisa do estéreo Pra fazer o som Vamos ver como é que ficou Ficou igualzinho Tá vendo? Então ele ficou já É tudo em wave Legalzinho E não Tá com os plugins Ou seja Se você colocar aqui também Um equalizador Vamos dar um exemplo aqui Vamos colocar um equalizador Aqui da waves Né? Um exemplo Vou pôr ele aqui Vou fazer algumas alterações Tá? Que eu quiser Se você vier e renderizar De novo Clica com o botão direito E renderiza de novo Ele vai renderizar Mais uma vez E vai deixar o equalizador Lá já O som já renderizado Com o equalizador Mas o equalizador Não vai tá aqui Ele inclui no som Tudo que você pôr ali E renderizar Ele inclui no som É de errei Não era isso que eu queria fazer Como é que eu corrijo agora? Clica com o botão Você vem aqui ó Clica com o botão direito Render freezer track E vai lá no último ó Um freezer É a gente voltar Beleza? Vamos clicar Um freezer Ó lá Alguma coisa voltou Ó lá O equalizador voltou Vamos voltar de novo Clica com o botão direito Vou voltar de novo Porque a gente já renderizou Lembra que tinha o plugin lá? Vamos desfrizar Pra ver o que acontece Será que aquele equalizador Fica ali? Ou será que ele some? Vamos ver Um freezer track Cliquei Ele voltou o Yoda E voltou o equalizador Olha que legal Ou seja O som sempre fica igual Ou caso Se você colocar Renderizar pra Wave E depois precisar Pôr plugins Não tem problema Porque você pode voltar Beleza? Essa foi a dica de hoje Assim fica fácil É um quadro com dicas fáceis Deixa a sua dica aqui No documentário Eu ia falar Deixa a sua dica no documentário Deixa a sua dica no comentário Da dica que você quer Do que você quer aprender Qual instrumento você gostaria De ver aqui no canal Beleza? E espero que ajude Deixa a sua curtida Verifica se está inscrito no canal E um grande abraço pra você Meu camarada Que ficou até aqui comigo Valeu Um grande abraço Seu coração E um grande abraço